Vamos bater um papo sobre fraude em cartão de crédito? Olá, amigalheiros! Essa é a coluna Papo Jurídico. Meu nome é Guilherme Galeardo e você pode me encontrar no meu Instagram guilhermegaleardo__adv. Me diz uma coisa, se uma loja aceita um cartão de crédito falso, feito em nome de outra pessoa, mas logicamente sem a loja ter ciência desse fato, ela pode ser responsabilizada? Então, recentemente o STJ determinou a exclusão de uma empresa comercial do polo passivo de uma ação de indenização proposta por uma mulher em razão de compras fraudulentas feitas com o cartão de crédito em seu nome. Mas vejam, o STJ também já se posicionou no sentido de reconhecer a responsabilidade de toda a cadeia de fornecedores, incluindo bancos e lojas, pela verificação de idoneidade das compras realizadas com cartões de crédito. Mas essa jurisprudência só se aplicava aos lojistas em casos mais antigos, quando existiam os cartões sem chip e sem exigência de digitação de senha. Porque naquela época, os estabelecimentos tinham que conferir a identidade da pessoa que estava comprando e assinando o comprovante da transação, o que não acontece mais hoje em dia. Assim, diante desse novo cenário, não seria correto imputar ao comerciante a responsabilidade pela utilização de cartão que foi extraviado, furtado ou fraudado, salvo se houver comprovação de que o estabelecimento participou do crime ou que o cartão tenha sido emitido em razão de parceria comercial entre a loja e o banco administrador. Por hoje, eu fico por aqui. Tchau! A JBS assumiu um compromisso global, NET Zero 2040. Ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS exige desmatamento ilegal zero dos seus fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS NET Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.